I've got the time to show my lover what it's all about Feeding up, feeding down below the lazy guns I've got a heart, I've got a heart and has been trying to attack Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O meu nome é Inês Rochinha para quem ainda não me conhece E hoje eu venho partilhar com vocês 3 DIYs super fáceis de fazer E que vocês podem utilizar para decorar a vossa casa Eu não sei se no início do vídeo eu referi, mas eu tenho 3 DIYs para vocês Um que vai ser um bocadinho mais complexo, depois um assim meio E depois um extremamente fácil de fazer Portanto, existe aqui 3 tipos de DIYs para as pessoas que querem fazer tudo Para quem quer fazer só me, mais ou menos Ou para quem já tem algumas coisas e quer utilizá-las para decoração Portanto, eu tentei ao máximo trazer assim 3 variações diferentes Para que vocês também possam aplicar de maneiras diferentes se vocês quiserem O nosso primeiro DIY vai ser com paletes Eu tenho quase a certeza que vocês já viram estas paletes A pairar por todo o Pinterest É muito utilizado em projetos para fazer sofás Para fazer mobiliário E eu decidi aplicar Aliás, se vocês estiverem atentos Vocês vão ver aqui atrás que ela está aqui prontinha já Eu confesso que não tinha grande objetivo Eu encontrei esta palete no lixo Estava a pairar e olhei para ela e pensei Não, eu vou levar porque vai valer a pena para fazer um projeto Ou qualquer coisa gira no canal Portanto, eu agarrei, trouxe para o estúdio E quando eu a vi assim, pela primeira vez A primeira coisa que me veio mesmo à cabeça Foi construir uma estante Porque eu coloquei-a assim, completamente direita Encostada à parede E gostei muito do efeito Só achei que ela precisava de alguns toques decorativos Para ficar com um efeito mais giro E não ficar tanto com aquela ideia de que Ok, é só apenas uma palete a pairar encostada à parede Este projeto ficou-me quase a custo zero Pelo simples facto que eu aproveitei muita coisa Das remodelações do estúdio Eu em janeiro remodelei este estúdio Onde eu estou neste momento E eu utilizei chão flutuante E também utilizei tintas para pintar as paredes Aliás, eu acho que vocês conseguem ver aqui atrás Que a parede está preta e portanto eu decidi utilizar a mesma tinta na palete Ainda por cima a tinta que eu utilizei é quase como se fosse uma tinta primer Portanto é ótimo Eu não precisei de preparar a palete com mais nada para além daquela tinta Porque já é um primer com cor Aquilo que eu decidi fazer foi pintar as frentes das nossas parteleiras Como vocês podem visualizar Aquilo que eu fiz foi pensar que a parte fechada da palete seria então As costas da minha estante E depois as partes frontais seriam aqueles 3 segmentos Que eu decidi pintar na parte da frente Não decidi pintar logo o fundo Porque eu gosto sinceramente deste efeito Esta madeira ainda por arranjar Uma madeira um bocadinho mais crua E portanto eu decidi pintar só as frentes Deixei secar E cheguei à conclusão Obviamente que para fazer estantes Ou para conseguir colocar as coisas em cima das parteleiras Eu precisava ter umas bases E foi aí que eu pensei que ainda tinha alguns restos de chão Que eu utilizei aqui para o estúdio O chão que eu utilizei é um chão flutuante Mas que é um pavimento vinílico com cola Ou seja, não é necessariamente algo que necessite de cola Ou de qualquer outro produto Para que adira a qualquer superfície Portanto eu decidi aproveitar a deixa E visto que é os tons do estúdio Eu achei que ficava bem então Esta mescolagem de materiais Entre as madeiras Portanto a madeira da gestante Ou da palete por assim dizer Com a madeira do chão E o preto que já é uma cor predominante Aqui no estúdio também Não só na parede Mas também em vários elementos No nosso segundo projeto vamos utilizar molduras E eu sei que é um bocadinho overrated Que há imensa gente que fala de molduras Como decoração Mas eu sinto que é uma forma muito simples E prática De vocês colocarem Muitas das vezes até em paredes estreitinhas Que é esse o grande exemplo que eu vos quero mostrar E portanto esta é a minha sugestão para vocês Eu já tinha um vaso assim mais longo Que ele até é bem altinho Com umas plantinhas a cair E senti que faltava ali um elemento qualquer na parede E então eu passei no IKEA Já há uns tempos atrás Confesso E vi estas molduras pequeninas Elas custaram cerca de 3€ cada uma E eu achei que era giro então Colocá-las assim Todas seguidinhas Na vertical De forma a criar então ali Um cantinho fofinho E mais amoroso no estúdio Sem ficar ali aquela parede vazia Que honestamente Me estava a fazer uma ligeira comiça E eu durante muito tempo pensei O que é que eu posso colocar ali Eu já tenho molduras com fotografias minhas Todas a preto e branco Que é uma das coisas que eu mais gosto no meu estúdio Também já tenho uns quadros Com umas frases assim mais inspiracionais Que eu também acho que é super giro E que também já é um bocadinho mais visto E depois pensei Eu tenho sempre tanta coisa gira Da vossa parte De artwork Coisas giras que vocês me identificam No meu Instagram E eu pensei Por que não aproveitar E juntar alguns desses desenhos E colocar então nestas molduras Porque ainda por cima Eu tenho alguns apontamentos de cor Mas são muito pouquinhos aqui no estúdio É tudo muito à base de preto e branco Então eu achei que seria giro Jogar com as cores das molduras Que são pretas E depois tem o rebordo branco E colocar algo colorido E mais divertido E neste caso também Lisonjear um bocadinho O vosso trabalho E o vosso carinho Ao longo desta minha jornada Pelo Youtube Portanto Eu decidi então pegar Em três artworks vossas Que eu encontrei no Instagram Eu depois vou taggear Todas as artistas Aqui em baixo São todas as meninas Ok? E eu quero mesmo Continuar a inserir mais Destes elementos no meu estúdio Porque são coisas Que me dão motivação E que me deixam realmente Muito feliz Sabem? É tão gratificante Vocês sentirem o carinho E o amor das pessoas Mesmo as pessoas Não vos conhecendo Pessoalmente Por isso É uma coisa que me dá Muito prazer E que eu fico mesmo Mesmo feliz E quero muito agora Encher toda a minha parede Com molduras Aquilo que eu fiz Foi fazer screenshot Através do Instagram No desktop Ou seja No meu computador Para que a imagem Ficasse um bocadinho maior Como as molduras São 10x15 Não compromete muito A qualidade E com isto Coloco aqui um pequeno disclaimer Pessoal Porque eu estou a dar-vos Uma forma de vocês Fazerem as coisas Mas no caso Se vocês decidirem Utilizar alguma coisa De algum artista Pensam sempre Por favor A autorização Não só por uma questão De respeito Mas também de educação Porque é muito chato Quando roubam o trabalho Uns dos outros Eu acho que A maioria até Que não vende Artwork assim Para fora Vai gostar E vai se sentir lisonjeado Por vocês Quererem colocar Alguma coisa Na vossa decoração Do artista Mas acho que fica Sempre bonito Por mais que vocês Publicem ou não Publicem Acho que é sempre Bom nós partilharmos Esse senso De respeito E de gratidão Pelo trabalho Do artista Por isso Façam sempre isso Se vocês tirarem Alguma coisa De um instagram De alguém O nosso último projeto É com um charriou E eu sei que Provavelmente Vocês já têm um charriou Em casa Eu estou a utilizar Um do IKEA Que é super baratinho Ele custou 9,90€ E estou a dizer isto Porque há muita gente Que me pergunta Normalmente onde é que é o charriou E é provavelmente O charriou mais barato Que eu já vi Até hoje Nas lojas Por isso Se vocês forem ao IKEA Deem um olhinho Porque ele é realmente Muito giro Tem uma linha assim Muito minimalista E vai ficar muito bem Nestas ideias Que eu vos vou dar Para complementar O vosso charriou Porque aqui a ideia Não é Se calhar vocês Comprarem as coisas Para o fazer É se vocês estiverem Em casa Podem aplicar De maneiras diferentes E eu vou dar-vos aqui Umas ideias De como vocês podem fazer Todos nós sabemos Que normalmente O charriou é utilizado Para colocar roupa E uma coisa Que eu acho Que faz sempre A diferença É o tipo de cabides Que vocês utilizam No vosso charriou Eu no meu caso Como tenho um estúdio Muito em tons De preto e branco Aquilo que eu decidi fazer Foi comprar o charriou Em branco Mantê-lo branco Aliás vocês podem Pintar de outra cor Se quiserem E depois apliquei Uns cabides em madeira Assim um bocadinho Mais grotescos Que ficassem Mais impactantes Em preto Para dar assim Aquele contraste Entre o branco e o preto Que eu acho Que fica super bem E super giro Uma linha muito minimalista Mas aqui com contrastes Que eu gosto muito E se vocês sentirem Que o propósito Do vosso charriou É mais decorativo Do que para a vossa roupa Vocês podem aplicar Duas ideias Que eu achei muito giras Uma delas É vocês aplicarem tecidos Vocês irem à feira dos tecidos E comprarem assim Uns retalhozinhos Normalmente custa o quê? 3,95€ cada retalho Ou até mesmo Coisas que vocês tenham Em casa Que sejam giras Como VDs Revistas Acho que fica super bem Vocês adicionarem Umas molinhas de madeira Que é uma coisa Que vocês também compram Super barato Na loja de 1€ Montes de molas Tipo 100 mil molas Por 1€ E dá para vocês fazerem Algo muito giro E uma decoração Assim mais diferente Do que era suposto Ou que vocês dão Um uso diferente A algo que supostamente Seria apenas para roupa E esta ideia da revista Eu devo confessar Que até vi Através do lançamento Com o Guito Que ele lançou Que ele lançou Uma revista De Jam Acho que é assim Que se diz Peço desculpa Se estiver a dizer Algum erro Mas eu vi Que na exposição Ou no lançamento Da revista dele Ele utilizou Um género De uns fixadores Com cabides E ficou super giro A ideia E eu achei que seria giro Até mesmo para quem Por exemplo Tem um estúdio de design Ou até mesmo Adora revistas E quer criar assim Um cantinho giro De leitura Pode ser uma forma Muito divertida E diferente De vocês aplicarem As vossas revistas E criarem ali Um espaço novo De decoração Bem pessoal E este foi o nosso vídeo De hoje Estes foram os 3 DIYs Ou ideias Para vocês decorarem A vossa casa Ou o vosso estúdio Enfim Aquilo que vocês desejarem Espero muito que vocês Tenham gostado destas ideias Que vos dê também Outras formas De chegarem a outras coisas Porque sim Muitas das vezes Nós olhamos para uma ideia E pensamos assim Calma Isto ainda poderia ser melhor Por isso Se eu conseguir contribuir Para que vocês Sejam mais criativos E mais habilidosos Nos vossos DIYs Eu já fico contente E é claro pessoal Se vocês gostaram destas ideias Se vocês gostam de ver Este tipo de vídeos Aqui no canal Deixem-me desde já O vosso grande gosto Vocês já sabem Não é? Vocês já sabem o drill todo Subscrevam aí em baixo Para apoiar o meu trabalho E para continuarem A seguir aqui os meus conteúdos E é claro Vemo-nos então No próximo vídeo Cá vos espero Beijinhos Tchau 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 Tchau